E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo do Reserva Parque Clube Águas Claras, que é o PTG, que é a nova entrada e saída de Águas Claras, que é logo abaixo do Parque Ecológico Águas Claras, que vai favorecer bastante, sobretudo, quem for morar ali no residencial Reserva Parque Clube. Está bem ali. Aquele condomínio grande vai ser, eu vi umas fotos de lá do projeto, como vai ficar, vai ser muito top. Aparece que são apartamentos com dois, três quartos, em alguns casos com duas vagas na garagem, pelo que parece. Então vai ser aquele espaço ali todinho, ali a entrada e saída. Aqui é o novo acesso Águas Claras, o PTG, aí vai, quem for aqui, o dia sai ali e já entra ali, vai pegar o PTG e tomar, favorecer bastante. Vídeo muito bom para quem comprou ou vai comprar no Reserva Parque Clube, porque acompanha a evolução da obra, sentado no sofá de casa, no prerrogativo. Águas Claras tem quatro situações do metrô, alguns shoppings, tudo perto. Aqui tem o parque de Águas Claras, tem um acesso bem ali, um dos acessos bem ali, então a pessoa já vai, a gente está ali e tal. Então, ótima qualidade de vida. Tem universidades, escolas, as Claras, muito bom, você vai gostar. Esse prédio aqui é o que está mais evoluído, né? É o que vamos ser o primeiro e terão outros. Ali, olha, ali vai entrar, essa entrada e saída, a academia é enorme, e esse será, parece que as piscinas. E já vai deixando seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se você é corretor de imóveis, quiser deixar aí o seu contato nos comentários, fique à vontade. Prédio bonito, né? Estou dando o zoom aqui, por óbvio, está em construção, não tem nenhuma aula, então, vou mostrar o zoom para vocês, ver os detalhes aí, de como está ficando. Ficando bacana. Vocês já colocaram os vidros ali, peraí, já colocaram os vidros ali. Para esta metapa final. E tem uns outros ali. Um abraço para todos que estão trabalhando aí nessa obra. Ali é abaixo o parque, tem acesso ali por baixo também, ó. Está vendo onde que esse cartão está passando? Tem acesso ao IPTG também, é um núcleo bandeira. Olha, ali, acho que 060, né? BR-060, para ir a bandeira, assim, ó. Do outro lado. Mostrando em todos os detalhes. A área grande. Aliás, acho que ali vai ficar... Ah, é, acho que ali é uma piscina, ó. Espeito complexo de piscinas. Acho que ali vai ser a academia, é só uma milhão. Vai ser tops, condomínios, se você quer comprar. Ótimo local para morar. Eu acho que ali vai ser a quadra de esporte, pão esportiva, né? Eu acho. Tem um churrasqueiro e tal. Acho que vai ter salades mínimas. Então, aqui na quadra ali. Acho que vai ser até algumas piscinas ali. Acho que aqui também vai ser a piscina, né? Pro jeito vai ser a piscina aqui também, ó. Onde vai ser a piscina aqui também, ó. Aos poucos vai criando forma. Os condomínios. Menos, querida, águas claras. Ótimo local para morar. Então, se despedindo aí. Encerra o vídeo com essa bela imagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Mas, que Deus abençoe a todos. Fui. Tchau. 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 Tchau.